Então, é importante que você entenda que você precisa fazer o CCR do seu imóvel. E por que a gente fala isso? Porque tem profissionais aí que apenas fazem o gel, né? E ocorre muito aqueles profissionais que fazem o gel, ele vai fazer o gel do cliente, eu dei o preço para fazer o gel. Se ele conseguir superar essa briga de preços, preço de gel por hectare, ele fechou aquele serviço apenas do gel, ele vai precisar do CCR. A primeira coisa que ele vai pedir ao seu cliente é o CCR. E aí, se ele não faz o CCR, o cliente vai procurar alguém que faça o CCR, né? Então, ele vai atrás e você pode até perder esse cliente, né? Por quê? Porque ele vai procurar outro profissional para fazer o CCR. E essa é a estratégia do Comum Bural. Então, você precisa, meu amigo, fazer o CCR. Não é nada complicado. Mesmo que você não faça exatamente, você pode fazer parcerias. O interessante é você fornecer a resolução completa para o seu cliente, tá bom? Então, vocês que são profissionais de um cadastro só, que faz apenas gel, que faz apenas car, o seu cliente vai precisar de CCR. Ele é o CPF do imóvel. Assim como os outros cadastros também. Você vai ver que para a regularização definitiva completa, você vai precisar dos outros cadastros, tá bom? Então, fiquem atentos. Então, vamos lá.